Este vídeo foi produzido para a edição de 2014 da Feira de Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O trabalho de título Introdução ao Processo de Nitritação a Plasma com Gaiola Catódica é de autoria de Matheus Sotelo Menezes, graduando em Engenharia Metalúrgica pela URGS e tem a orientação do professor doutor Alexandre da Silva Rocha. O trabalho foi desenvolvido no Grupo de Engenharia de Superfícies, pertencente ao Laboratório de Transformação Mecânica dessa universidade. Diferentes tipos de tratamentos termoquímicos são empregados na indústria metal-mecânica e tem como principal finalidade o endurecimento superficial com manutenção das propriedades do núcleo original do material. A introdução dos elementos químicos na matriz do aço se dá pela difusão atômica, que ocorre combinada a exposição do material ao meio reativo e ao aquecimento imposto na região necessária. Cementação e nitretação são os principais processos termoquímicos, introduzindo, respectivamente, carbono e nitrogênio na superfície do aço. As nitretações líquidas e gasosas ainda são as mais utilizadas, mas tendem a ser evitadas por seus riscos físicos e ambientais. O processo a plasma é mais limpo e econômico, possuindo outras vantagens. Menores temperaturas de tratamento, a partir de 350 graus Celsius, menores tempos, pela acelerada taxa de nitretação e possibilita maior controle da camada nitretada, pelo fácil ajuste dos parâmetros. A nitretação, além de aumentar a dureza superficial, implica em aumento da resistência ao desgaste, a fadiga e a corrosão. O equipamento é basicamente constituído por uma câmara de vácuo, uma bomba de vácuo e um gerador de tensão, além das devidas distribuições dos gases necessários. Uma falsa amostra servirá como medição de referência, onde será inserido um termopar para controle de temperatura. A falsa amostra deve ter a mesma geometria e dimensões das peças a serem nitretadas e não será incluída nas análises finais. Após a evacuação da câmara, ocorre uma etapa de limpeza iônica denominada sputtering. Prossegue-se com o aquecimento até a temperatura de tratamento. A nitretação é então iniciada com seus parâmetros bem definidos. Finalizando, as peças devem resfriar até a temperatura ambiente sob a ação de vácuo para evitar a formação de óxidos. A camada nitretada é constituída por duas regiões distintas. A camada branca, composta de nitretos de ferro de alta dureza e fragilidade, seguida da zona de difusão, com nitrogênio em solução sólida. Menores quantidades de nitrogênio na mistura gasosa podem evitar a formação de camada branca. E com maiores densidades de corrente, elevando a temperatura, podemos aumentar a profundidade da zona de difusão. Ao utilizarmos a nitretação a plasma convencional, aceitamos que haverá maior concentração de íons em regiões complexas, tais como cantos vivos ou furos. Isto causa um efeito de borda, que irá fragilizar esta zona. Com a finalidade de reduzir este efeito, entre outros benefícios, utiliza-se a gaiola catódica. Feita de aço e contendo furos devidamente dimensionados e espaçados, a gaiola catódica irá concentrar o plasma em seus furos e os nitretos formados irão difundir na superfície do aço sem causar um bombardeamento direto. As peças a serem tratadas ficam isoladas no interior da gaiola, tendo um aquecimento homogêneo por radiação. Este aquecimento uniforme implica em maior homogeneidade da camada nitretada e possibilita o tratamento de geometrias complexas. E por evitar o bombardeamento direto das peças, haverá melhoria no acabamento superficial do material, com menores níveis de rugosidade. O caráter inovador do presente projeto visa a utilização da gaiola catódica para extração de ligantes, sinterização e nitretação de peças produzidas via metalurgia do pó, possivelmente em uma única corrida. Através de vários experimentos, obtivemos resultados satisfatórios para a nitretação à plasma e discutimos as vantagens da utilização da gaiola catódica. Tais processos continuarão sendo estudados, contribuindo para a melhoria contínua desejada no ramo metal mecânico. Legenda Adriana Zanotto